Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Animal Revolting vs Simulator E hoje eu vou jogar novamente o modo campanha na última fase do último desafio No mapa de tiro em primeira pessoa Onde eu vou me juntar às batalhas e vou batalhar junto com as unidades E tentar vencer os desafios Deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Bora tentar bater 2 mil likes pra continuar essa série Valerona Bora lá, bora jogar a primeira batalha Que tem um monte de lanceiro E bora ver se eu vou precisar eliminar os lanceiros Ou eu tô no time dos lanceiros Seguinte ó, eu tô no time dos lanceiros E tem os lanceiros e os caras com uma espada só E mano, eu vou ter que batalhar contra os humanos modernos E contra alguns arqueiros medievais E eu já vi aqui que eu tenho uma pistola Vou pegar a pistola e vou me juntar à batalha e tentar vencer Começou, clicou, entrou, pegou a arma E vamos lá, vamos ajudar Cara, eu vou atirar nos arqueiros Atira os arqueiros Beleza, tem que desvendar as flechas Ó, eliminado, boa Consegui, eliminou, eliminou tudo Tem alguém vivo, não, elimina Boa demais, consegui Consegui, vitória Caraca, sobrou só eu e o amigão de uma espada só E aí mano, tá feliz que você tá vivão? Não Beleza, sobrou 51 tiros E eu consegui vencer a batalha Bora lá, porque agora a gente vai se juntar contra o gorila Ou no time dos gorilas? No time dos gorilas Agora eu tenho uma arma boa mesmo Uma arma de respeito Uma arma laser Ué, não tem ninguém? Vocês estão escondidos aqui? Ixi, será que eles vão sair daqui? Mano, é ó, já mudou tudo Porque agora não dá pra saber quantas tropas tem E eu tô lascadão Porque no meu time só tem eu e dois gorilas Talvez saia alguns gorilas daqui, né? Bora ver E já vi que ó, se eu subir aqui Tem mais munição aqui em cima Bora lá Bora jogar E eliminar todo mundo Ó, já tá vindo ali Nossa Atira, que isso mano? Nossa, mas que arma esquisita Nossa, tem os arqueiros lá Ferrou Não tem bala, não tem bala Esqueci de pegar bala, mano Mano Tá, eu tenho 50 balas ainda O cara que nasceu na minha frente Será que dá pra eu destruir? Não dá Eu tenho que eliminar mesmo Morri Eu não acredito nisso Fui eliminado Mas foi bom pra eu ver que não é tão fácil assim, mano E agora? Eu tenho que esperar a galera morrer Não, vamos começar de novo Seguinte, mano Deixa eu estudar o mapa Porque não é simples não Eu morri com uma flechada só Minha vida é muito pequenininha Ó, já vou começar Eu preciso pegar Pega a unidade E eu quero pegar mais balas Pegou aqui Tenho 100 E vamos ficar meio longe Pô, cara Torre de mira, hein Caraca, velho Eu não sei se é melhor atirar nos arqueiros Ou ajudar aqui os meus gorilões Porque os gorilões são bons Só que o problema aqui é muita tropa contra eles, né E tá acabando minha bala Pior Acabou minha bala E agora? Meu Deus, tem que correr aqui Tô sem bala Os meus amigos gorilas tão morrendo E eu não consigo subir aqui Nossa, ferrou De cima Ah, aqui de cima é bom, hein Nossa, aqui de cima é muito bom, mano Ah, olha isso Aqui em cima tem 400 e poucas balas Tinha 500 balas E eu perdendo tempo Então o segredo da fase É subir ali em cima Ó, cuidado Eu tenho que desviar dos tiros Mano do céu Que hora que vai acabar esses caras? Que hora que vai acabar de espalhar os caras? Finalizou? Finalizou? Boa demais Vitória Mano, eu tava ficando preocupado Porque eu achei que não ia mais parar de sair cara daqui não E cheguei na terceira batalha Que é gorila, hein Só que no segundo Era aquele gorila que gera bolota E nesse daqui É o gorila que joga o arpão E puxa a sua presa, cara A sua unidade Que ele vai eliminar Como sempre Bora analisar o mapa Tá, tem munição aqui Munição aqui em cima Tem bastante munição aqui em cima Nossa Só pelo tanto de munição O negócio vai ficar difícil E o problema é aqui Que que vai nascer daqui, mano? A gente não conhece os nossos inimigos Galera, deixa o like E se inscreva no canal Bora lá Para a terceira batalha Começou Pegou a arma Pegou a que subiu Ah, são... Ué, não é gorilas? Ah não, agora é eu contra gorilas Ah lá, mudou tudo Agora é eu contra os gorilas E são os gorilas que puxam Tô ferrado Se o gorila me puxar Eu tô muito ferrado, mano Mano, eu quero ver Qual que vai ser a última batalha Se a terceira batalha Já tá difícil assim Mano, a vida deles é muito grande Nossa Tomara que a minha bala não acabe Tem quase 500 balas Mas é difícil eliminar os caras, hein Mano, será que se eles me puxar Eles me eliminam com uma puxada só? Ah lá, puxou Levei Me fei Não consegui eliminar Nossa, o cara... Uh, o cara deve sair fora, rapaz Tá, tem 300 balas ainda Nossa, me feio Nossa, minha vida tá acabando Fui Eu não acredito nisso, mano Olha eu aqui Olha eu aqui Que difícil Bora começar de novo Já começa rapidão Eu tô muito ferradão, mano Muito ferradão Mas tô pegando toda a munição, né Ó, 910 munição E eu tenho que escolher a distância perfeita Mano Eu tenho que testar uma distância perfeita E a hora que aparecer o gigante da colina Eu tenho que eliminar ele É verdade Mano do céu Tá muito difícil Ó o gigante da colina ali Nossa, tá muito difícil Caraca, eu não consegui eliminar o gigante, mano Quantos gurinos aqui vão sair? Pelo amor de Deus A minha munição tá acabando Tá diminuindo a frequência Eu tenho 350 balas Será? Nossa, quase Se eu ser pego pelo arpão Já era, né Finalizou Finalizou Era o último Boa demais, mano Esses gorilas com arpão São muito mais difíceis Bora pra próxima fase Próxima fase Girafas e lanceiros, hein E depois T-Rex Bora lá para a quarta batalha Onde nós vamos enfrentar girafas e lanceiros Ou ser do time deles Agora nós temos que ver Sou do time Dos lanceiros E das girafonas Girafa Você tem que bloquear, cara Você tem que meter chute nos inimigos Porque, olha isso Temos como inimigos Dinodinos E formigonas gigantescas Pra vocês terem uma ideia Do tamanho dessa formiga Ela é quase do tamanho do dinossauro, cara A formiga era pra nem aparecer perto desse dinossauro Formigas gigantes E aqui dentro tem spawners, cara Dois spawners Ou seja A batalha vai ser muito difícil Eu posso escolher a minha arma, hein Vamos começar E ir na loucura Arma Essa arma aqui Beleza Já pulo Pegou aqui 60 balas E essa é com Nossa Nossa, essa joga bomba Nossa, mas eu mato As girafas do meu time Nossa, ferrou, mano Nossa, sai foragindo Sai foragindo Caraca, olha o tanto de bala Que eu tenho que dar pra eliminar os dinossauros Nossa, dragões Nossa, ferrou Mano, eu não acredito A batalha tá mais difícil ainda Que arma ruim Sai fora de nu Nossa, tem uma formiga Sai fora a formiga, mano Nossa, ferrou A fase 4 tá muito difícil Vou ter que analisar o mapa Beleza Tá saindo um monte de dinossauro desse Um monte de formiga E ainda tem dragão Que não joga fogo Que pega a gente E joga no abismo É só duas armas, né Aqui atira E aqui joga bomba Vamos tentar só com a que joga bomba E foi Pegou essa aqui Mano Ó, eu tenho que ficar jogando assim O problema é que essa bomba Mata os caras do meu time também, mano E mata eu Mano, tô muito ferrado A bomba mata eu E os caras do meu time Então agora eu vou trocar Vou pegar a outra arma Essa daqui só E vou ficar de longe, ó De longe atirando E a hora que vir o dragão Eu vou atirar no dragão Ó, o dragão tá vindo Eliminei, boa Cara, será que eu tenho que destruir Aquele spawner lá? Matei, boa Formigas Caraca, velho Tô muito lascado Nossa Ai Morri Eu não acredito nisso, cara Vai, 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 vai Boa Mano, é loucura Eu não consigo nem falar De tão difícil que é a fase Mano, dinossauro contra girafas O negócio é impossível demais E ainda tem um monte de dragão Não é só um não É um monte de dragão, mano Boa Eliminei Mano, acho que agora vai Eu acho que agora vou conseguir Só que não pode acabar as balas, velho Só tem 215 balas Lascou, cara Lascou demais Mano do céu Levei uma abada Lá vem um dos últimos dragões Que eu acho, né Acabou, acabou, acabou Acabou, 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 acabou Acabou Mano Caraca Que difícil Olha isso Sobrou 34 balas E mano Essa daqui foi de longe A fase mais difícil de todas Bora pra próxima fase Porque eu já enjoei dessa Última das batalhas Depois vem a caça ao dinossauro 1, 2 e 3 Que depende A gente deixa pro próximo vídeo Vamos ver Olha isso E o dinossauro do meu lado Só vamos começar Tá, tem arma que joga as bombas E tem as armas normais Ah, e tem a 12 A 12 é boa, hein E que mais? Que que tem mais? Nossa, as minhocona Caramba, vai ser difícil, velho E um monte de aranha Olha a minhocona Ih, a 12 é ruim pra caramba Nossa, a 12 é horrível Não mata? Nossa, olha isso Eles são sanguessugas de dinossauros Cara, já sei Vou tacar assim, ó Eu acho que assim é melhor Sai fora, bizurrão Seu louco Nossa, que difícil Sai fora, bizurrão Seu louco Olha o tamanho do bizurro, mano Nossa, cara Que fase difícil, mano Sai fora, bizurrão Mano, é um bizurrão gigantesco Maior que eu, quase E umas minhocas maior que eu também Sanguessuga Mano do céu Tô perdidaça É, negócio é ficar atacando bomba Negócio é ficar atacando bomba Acho que é o melhor jeito Nossa Socorro, mano Nossa, sai fora, bichão Bizurraço, velho Cara, eu acho que o melhor É o ataque à distância Eu tenho que tomar muito cuidado Porque essa bomba me elimina Depende do jeito que eu jogar Ela me elimina Cara, e se eu chegando perto deles, ó E tacando assim, cara Batalha infinita, mano Acho que a gente vai ganhar Acho que a gente vai ganhar Mano, eu acredito que é essa fase Que é a última fase E eu consegui vencer de primeira Boa demais Tirex Conseguimos vencer Mano, da legião de insetos Da lesma Suga-suga Olha isso, cara Olha como que ele ficou Do besouro gigantesco Mano, olha o tamanho desse besouro Mano, não esqueça de deixar o like E se inscrever no canal E comentar a nossa palavra secreta Comente embaixo nos comentários Super lesma Super lesma Porque, mano, isso aqui pra mim É uma lesma sanguessuga Nossa palavra secreta é Super lesma E galera, é o seguinte, ó Joguei a batalha 1 Batalha 2 Batalha 3 Batalha 4 E finalizei a batalha 5 Então, no próximo vídeo Eu vou jogar a caça ao dinossauro 1, 2 e 3 Bora ver só uma palinha De como é essa caça ao dinossauro Sem olhar, ó Rapidão 1, 2, 3 e... Eu tô no meio do mato dos dinossauros mesmo E preciso caçar os dinossauros Será que se eu ficar andando aqui Eu vou achar um dinossauro? Não acredito nisso Olha aí Olha, eu tenho 100 segundos Pra derrotar o máximo de dinossauros possível? Será? Mano, que demais, velho Olha aí Ai Oh Meu Deus Olha, é um monte de dinossauro Mano Olha isso Que massa Vai ficar Pro próximo vídeo A nossa caça aos dinossauros Então, se você gostou deste vídeo maneirão Onde eu joguei a campanha do mapa de tiro em primeira pessoa E eu mesmo fui lá no meio da batalha E meti tiro nos dinossauros Nos besouros Nos macacos Mano Em tudo Foi muito difícil Só que no próximo vídeo Eu vou voltar E vou jogar a caça ao dinossauro Onde eu preciso caçar os dinossauros no meio do mato Nem sei como vou fazer isso Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Bora bater 2 mil likes Pra continuar essa série maneirona Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu E tchau